Uma plataforma foi apoiada em duas colunas, devido a um desnível do terreno. Para manter a plataforma sempre horizontal, foi preciso fazer uma das colunas de concreto e a outra de ferro. Sabe-se que a maior coluna é de concreto. Então, peraí, está ao contrário aqui. A maior coluna é de concreto. Então, essa aqui é de concreto e essa aqui é de ferro. Qual o valor do desnível H, sabendo-se que a maior coluna é de concreto e mede 7,8 metros a 0 graus Celsius? Então, o que a gente sabe na solução desse problema? A gente sabe que o tanto que a coluna de ferro crescer, vai ser o tanto que a coluna de concreto vai crescer também. Então, vamos escrever a dilatação para o ferro e para o concreto? Então, L0 do ferro vezes o alfa do ferro vezes a variação da temperatura. Então, aqui eu tenho delta L do concreto vezes o alfa do concreto vezes a variação da temperatura. Bom, a variação da temperatura vai ser a mesma para os dois, né? Então, a gente pode cancelar aí em cada um dos lados. Qual é o comprimento inicial da coluna de ferro? Ora, o comprimento inicial da coluna de ferro é o comprimento da coluna de concreto, 7,8 menos H, vezes o alfa da coluna de ferro, que vale 13 vezes 10⁻⁶. O comprimento inicial da coluna de concreto é 7,8, vezes o alfa do concreto, que é 12 vezes 10⁻⁶. Então, eu tenho 10⁻⁶ dos lados da equação, então a gente já pode cancelar isso de cara. É uma multiplicação aqui, então eu posso fazer isso. Então, eu vou ficar com 7,8 menos H, vezes 13, né? É igual a 7,8 vezes 12. Então, resolvendo o lado direito e o lado esquerdo, 7,8 vezes 12 dá 93,6. 7,8 menos H, passando esse 13 para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 7,2, né? Passando esse 13 para cá, dividindo. E aí, agora, passando o H para o outro lado e o 7,2 para esse lado, Então, eu vou ficar com 0,6. Essa vai ser a altura inicial do H. Ou, então, 0,6 metros, né? 0,6 metros. Beleza, pessoal? Dúvidas aí, coloquem nos comentários. Um abraço e até a próxima. E aí, eu vou ficar com 0,6 metros. Obrigado.